VINAMÍDIA 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 Olha ainda a t-chete dele. Ah, sério? Esta é para a nossa seleção. Esta é das cores da nola, por si. É uma oferta. É um casaquinho que fizemos para oferecer. Eu já quero férias. Eu não disse que eu estou com espírito. Eu não disse que eu estou com espírito de férias. Oba, mas que lindo o trabalho, né? Está aqui em perfeição. Pessoal, se fosse a dizer que a costura é do avesso. As minhas alunas devem estar dizendo que a tia Dina está bem. Eu vou falar com o mestre, filhas. Olhem para isto. Que a pessoa tem vontade de vestir o que seja do avesso, tem vontade de vestir o que seja do direito. Sabe por quê? Porque do avesso ou do direito a coisa está imutável. Exato, exato. Isto chama-se costura. Costura, é verdade. Ao mais alto nível. É verdade, é verdade. Fantástico. Bom dia, bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu devia ter trazido para mim, mas olha... Eu já fiz o equipamento para sexta-feira, viste como? Com uma colça de ganga, um tendezinho, uma de cherte. Já estou fazendo o look de sexta. Com este equipamento... Estou a falar demais, este é nervoso. Não trouxe ela por aqui. Ah, eu tenho aqui então. Minha chateia. Então você viu pelo menos a água, né? Você vai brincar ou o quê? É. E a música de nós já nos palanquinhas? É. Temos palanca ou não temos palanca? Vamos ganhar. Com certeza, absoluta. Não tem dúvidas. Com essa onda, com essa energia. E já com hoje, casaco e tudo aqui, meu Deus. Da fim da feira, atrás tem o quê? É o número 12. Eu não sei quem é, foi apenas uma perspectiva criativa. Foi posto aí o número 12. Meu, quem será o número 12, meu Deus do céu. Olha, muito obrigada. Nada, obrigada. Até mais. Não, mas minha está linda. Muito bonito. Isto assim, pode ser bom para o viagem. Olha, para sexta-feira, menina. Eu estou a dizer... Já. O look de sexta-feira, Angola, Nigéria. Veste-se assim, vem apresentada assim. Veste como? Deixa-me a servir água aqui para o senhor, Manuel. Me diz que vim com um calçãozinho. É o que eu estou a dizer com um calçãozinho, patroinha. Mas não dá-te a rir por quê? Não, não estou a rir, pode sim. Isso, a idade não diz nada. Ok. E aliás, a massa física que tem inveja muito a jovem. Não é? Acho que mesmo aquele meu calçãozinho vermelho, para combinar assim, a maneiras, vai dar. Vai dar de jeito. Exatamente. Mais uma vez, vou dizer-te, é um prazer estar contigo. É uma alegria. Quando nós soubemos então, estava na lista já, Leonel, não estou de João, é fantástico, maravilha. Primeiro queremos alegrar-te ainda mais com a Vaná. Exato, obrigado. O que é que tu vais comer daqui, Leonel? Não, vou começar aqui pela fruta. Pela fruta. Exato. Ganhaste desfiz, não é? E dado também é desfiz, não é? E dado também é desfiz, não é? E você viu um chá? Que chá, um suminho? Um suminho. Um suminho. Um sumo. Portanto... Então, posso fazer uma salada, hein? Sim, sim, uma salada mista. Uma salada mista. Exato. A Mimí preparou aqui coisas tão boas, a Vaná também. Ai, que bom, estou para estar invejável. Mimí, o nome da mãe do meu primeiro filho. Olha, eu também, Mimí. É assim chata tipo eu, não? Não, é um bom ser humano. Ela e o esposo são bons ser humanos. Um casal fantástico. Um casal fantástico. Depois daí... Exato. Depois... Do primeiro, depois daí... Pois, foi o segundo e agora estou no terceiro. Mas não um casamento. Não, não um casamento. Tem que deixar um suminho, Patrinha. Vou ficar no sumo. No sumo. Também vou fazer companhia, o Linel, porque eu acho que vou fazer mesmo companhia. Olha o nosso prato como ficou tão bonito. Linel, olha, primeiro, como é que tu estás? Eu nunca mais te vi, nunca mais cruzei contigo. Exato, exato. Contas mesmo no teu cantinho. Cantinho. Eu acho que calado estamos melhor e a trabalhar. É verdade. Por vezes estarmos a falar, a parecer muito e fazer pouco. E a nossa sociedade está um bocado nessa perspectiva. Os treinadores de bancada, que tudo criticam, tudo falam e pouco fazem. E, no entanto, eu prefiro estar nos bastidores, fazer e falar pouco. E observar e dar também a minha opinião, discretamente, é óbvio. Certo. Exato. E onde é que tu estás? Eu estou aqui bem perdinho. Somos vizinhos. Estou aqui, logo a chegar aqui a Ponte Molhada, estou aqui perdinho mesmo, da TV Zimbo. Da TV Zimbo. Exato. E então, as pessoas, já estou a perguntar isso, todo mundo diz, Sim, sim, sim. Linel, onde é que ele anda? Sim, sim, sim. Linel, convivam-me dizer já onde é que tu estás, porque acredito que os nossos telespectadores estarão com muita vontade de fazer-te uma visita. Pois, nós estamos, precisamente, passa a publicidade da loja de cortina dos chineses. Certo. Eles tinham 12 edifícios, um à frente. Têm, um à frente e um atrás. Eu estou no edifício de trás. Eu prefiro sempre estar por detrás, não preciso estar à frente. À frente. E, no entanto, quem chegar até a loja de cortinas, daí da Ponte Molhada em frente... Da esquina do lado esquerdo, né? Enfrenta a bomba da Pumangol, dentro da loja de cortina, consegues chegar até nós. Muito bem. Então, já sabem, quando quiserem procurar pelo Linel, e há muita gente nova que todos os dias vê o Sexto Sentido, e vou dizer-lhes que nós temos um público internacional enorme, que ontem chegámos até 10 mil tantos seguidores. Oh, bem, sim, então. Seria bom conhecermos, para quem não conhece, quem é o Lionel? Olha, o Lionel é um pacato cidadão, nasceu num longico ano, longico entre aspas, sou um garoto, em 1971, naturalmente, só vive maritalmente, portanto, tenho quatro filhos, três filhos, no caso, o Dienzo, a Tírcia e o Ivanilson, no caso, portanto, um de 32, fará agora 32 anos. Oh, bem. Exato. E a menina fará 23 e o rapaz, 22, o Dienzo. Algum deles já ligado à moda também, ganhou o gostinho do papai ou não? Não, 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 infelizmente não, mas, de alguma maneira, não propriamente à moda, mas temos a parte administrativa, que está o Dienzo, que é o responsável máximo da empresa, o mais novo, o Caçudo. Que bom, eles são bons das tecnologias. Exato, é um rapaz que, pronto, ele está sempre ao lado de mim, não é? Portanto, vai para a universidade, de seguida está lá a comandar a parte administrativa da empresa e, graças a Deus, estamos a passar o testemunho, não é? Que bom. Exato. Fantástico. E é por aí, pronto. Mas tu começaste por causa do teu pai, inspirado no papá. Sim, o meu pai era um homem de muitos ofícios. Ele, na altura em que eu me lembro, assim, dele, ele era militar, ele era militar e, ao mesmo tempo, pedreiro. E também cozia. Nós vivíamos ali, perto, por detrás de uma antiga fábrica, limar, uma camisaria que até exportava, exportava. Portanto, a limar, nós vivíamos aí atrás. E o meu pai, pronto, na altura em que a minha irmã nasceu, em 1967, por aí, em que a minha irmã nasceu, a primeira filha do casal, no caso, o meu pai comprou uma máquina para, portanto, naquela altura, era a tradição, o usual. Usual ter a máquina assim, a por perto? Em casa. Só para ter uma ideia, o meu pai, ao invés de comprar televisão, não comprou televisão, comprou uma máquina de costura. E só para ter uma ideia, eu saí de Angola, em 1991, a minha casa nem televisão tinha, mas tinha máquina já desde... Exato. Mas o cota era... Sim, sim, sim. Com visão. E, curiosamente, a minha irmã nem sequer tocou nesta máquina. Portanto, garota, foi custando. Eu vim muito depois, porque depois da Dona Linha veio o Toninho, que é o meu irmão mais velho. Eu sou o caçul dos três, no caso. Tínhamos muitas dificuldades. O meu brinquedo era aqueles pedais, da máquina. Certo. E só para ter uma ideia, eu até aos 10 anos já sabia que o Zé fazia sacos, fazia sacos, uma sacola, números nas camisolas. Hoje é o computador que faz, mas na altura eu é que fazia os números para as camisolas, joguei com as solinhas da bola e, no entanto, eu fazia os números para as minhas camisolas. E, um bocadinho depois, naturalmente, mesmo a ver o meu pai todos os dias, ele saía do serviço de pedreiro, da vida militar, sentava-se a máquina com os retalhos dessa fábrica limar, o meu pai construía coisa, construiu o colchão em que dormia, o meu pai é que fez, de retalhos de tecido, não é? Infelizmente, até ir a Portugal, o meu colchão era de retalhos de tecido e restos de roupa. Hoje, é verdade, o meu pai construía... E eu vi aquilo tudo, o meu pai a fazer... A criatividade, não é? Exato, e na altura... E aí, já se falou desta, já tínhamos o, digamos, o espírito de reutilizar... Sim, reutilizar, exato. Reciclar... Eu, em tempos, tentei fazer isso, não funcionou, fiz vários colchões dessas, ninguém quis. Mas eu dormia nesse colchão, durante tempos. E, no entanto, daí comecei a ganhar o gostinho para a costura. Sim, quando surge aquela novela, Vereda Tropical, havia uma grande moda. Penso, nessa altura, devia ter visto essa novela, não sei, Vereda Tropical, havia um ator, que era o Luizão, que usava uns colchões e virou moda naquela época. E todo mundo queria usar aqueles colchões. E, infelizmente, eu já sabia cozer, mas não sabia cortar. E tentei, com um pedaço de tecido, fazer ali um vé, que seria esse vé do gancho, da briguilha, no caso. Faço aquilo, não deu calção, deu outra coisa. Tento virar, aquilo dava um bico. Dizem, pá, tenho que ir procurar a via, o grande costureiro, para mim, o melhor costureiro de Angola, é a pessoa que me passou o conhecimento, o David, porque ele faz tudo. Eu tenho essa versatilidade de fazer tudo, faço pasta, faço até tênis, sapato, eu sou ir num sapateiro, mando fazer, faço... Quer dizer, tu sozinho e és a fábrica. Sim, sim, eu consigo fazer quase tudo, nada é impossível para mim, isso eu tenho... Que bom! Tenho a certeza disso, não é? Versatilidade. Exatamente. E mais embocastes, mais para onde? Porque a pessoa pode querer fazer tudo, mas chega uma altura, faz escolhas. Não, quer dizer, eu, na verdade, eu lido-me bem com tudo. A concentração, eu só preciso é de me dedicar à coisa e faço com perfeição. Metem-me uma máquina aqui à frente, e o que me pedirem para fazer, eu faço, sem qualquer problema. Exato, é o mais próximo dia. Agora me pergunta, como é que esses jovens acham que se aprenderem a fazer uma coisa, não conseguem fazer outra, se aprendem uma coisa, são por setores? Eu hoje também defendo isso, hoje defendo que é melhor especializar-se numa só coisa. Nem todo mundo tem a capacidade que eu tenho, exato, essa habilidade que eu tenho e que outras pessoas têm, temos muita gente, por exemplo, que dança muito bem, teve essa habilidade muito bem, e está a apresentar muito melhor, e tenho que lhe dizer, eu acompanho-lhe, é que consegue meter a pessoa que está a entrevistar, eu sou bem medroso dos microfones, das câmeras, eu tenho esse problema, pode parecer que não, mas tenho, e sinto-me aqui à vontade, me dou-me muito à vontade, isso é qualidade, é qualidade, portanto, e consegue fazer várias coisas, não é? Portanto, temos a nossa Patrícia Faria, também é uma que faz muitas coisas e bem, portanto, tem muita gente que faz várias coisas e bem, eu sou um deles, portanto, mas hoje eu sou apologista de especializar-se numa coisa, por exemplo, na minha atividade, no meu ateliê, eu especializo as pessoas em cada coisa. Neste casaco que tem, quem fez o bolso, aquele bolso, é um miúdo que há seis meses não sabia coser, este bolso. Estes bolsos metidos que são, que é uma arte, não é? Sim, é um miúdo que não sabia coser, o Silvio. Estamos aqui a falar de bolsos metidos, isto é canja, não é canja, não é canja, exato. Aliás, eu reprovei há trinta e poucos anos, em Portugal, num ateliê, que eu fui tentar aí na Avenida da Liberdade, mandaram-me fazer um bolso, e eu fiz, mas não estava tão perfeito, mas a pessoa que me mandou lá ir, disse, olha, explorem bem o indivíduo, e exploraram-me, viram que eu, pronto, tinha outras valências, mas depois eu trabalhei muito bem para isso, e hoje eu consigo passar testemunha a esses miúdos, esse miúdo faz bem o bolso, e depois o Silvio, está há pouco tempo lá a trabalhar, e eu conheço profissionais que estão nesta atividade há muitos anos e têm dificuldade de fazer isso. Portanto, eu uso o seu apologista que especializes alguém numa determinada coisa, para que ele continue e que seja bom. Eu conheço em Portugal pessoas que trabalham em fábricas, que trabalham há 50 anos numa fábrica, é só fazer bolas, 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 outros a fazerem bolso. Ai, mas é tão aborrecido, é monótono. Pois, mas isso é que define a qualidade, se tu fizeres muitas vezes a mesma coisa, vais fazer... Cada vez mais perfeito. Mais perfeito, e é isso que estamos a fazer. Pronto, ok. Isso, ai meu Deus, pois. Estou a ver, é visão, não é? Exato. Mas de facto eles estão super perfeitos, e é de facto uma grande dificuldade na colocação dos bolsos, porque nem todo mundo consegue fazer. E os que conseguem têm muita, mas muita veidade. Estamos hoje numa perspectiva em que todo mundo quer ser patrão, ou seja, aprende um pouco e vai-se embora. E os que bem sabem, têm uma grande veidade. Esta área da costura é uma área onde estão os costureiros, os costureiros são todos veidosos, sabem muito, e não querem, e por sorte eu consigo trabalhar nisso, sei fazer isso, porque se não fosse, e desde já fica aqui o aviso, aconselho, não aconselho, aliás, não aconselho ninguém a abrir um ateliê se não perceber daquilo. Qualquer área de negócio, seja o que for, tem que perceber o mínimo, ou então esta pessoa tem que ser uma pessoa dedicada e muito forte, com capacidade... E ter, então, à sua volta, recursos humanos competentes, não é? Recursos, exatamente. Já estamos aqui a ver um pouco da tua arte, um pouco e muito, não é? Ok, ok. Da tua arte. Quer dizer que tu gostas mesmo de casar, fazer casacos? Gosto, gosto, gosto. A alfaiataria, não é? O casaco clássico eu sei fazer, mas não gosto. A alfaiatria é qualquer coisa, sim, essas blusões, o que eu disse hoje numa rede social ontem, eu faço, essa é a minha irmã, a minha irmã, a mais velha, que tal comprar uma máquina e nem sequer tocou. Pois é, mas agora, quando ela vai lá, olha, eu estava no dia que a nossa leder vestiu aquilo. Exato, exato. Eu estava nessa festa. Ok. Fantástico. Gostou, gostou de ver. Muito, muito, ela estava muito linda, estava muito elegante. Exato. Estava, de facto, muito elegante. Exato. Estamos aqui a ver o trabalho. E o nosso Igor, o nosso sobrinho Igor, sim, senhora. Veio dar uma luz na marca Leonel Miguel, que não tenho sequer noção. É, que bom. Já tínhamos os Salô Gonçalves, a Padreza Faria, a Leda, o Daniel Nascimento, mas entra o Igor... A coisa explodiu. Exato, explodiu. Fantástico, isso é muito bom. Exato. Escolheste a pessoa certa com o Martim, certo? Exato, exato. Isso é bom, também precisa de visão. Na verdade, foi o Igor que foi atrás de nós. Eu sou. É curiosamente. Há coisas assim. E quando vi, eu disse, não, o rapaz é tão simples, porque há muitas figuras públicas cheias, com o ego muito inflamado, como disse o Bruno de Carvalho naquela brincadeira, com o ego muito inflamado. De que maneira? E, no entanto, o Igor é das pessoas mais simples que eu conheço. O Igor está de férias. Oh, oh, sobrinho. Oh, Igor. Beijinhos. Ah, Zuzu, beijinhos. Eu não sei se vocês andam, mas ainda bem. De vez em quando é bom desaparecer. É, é, é. Para quem tem que aparecer todos os dias, de vez em quando o segredo é mesmo desaparecer. Eu sei que vocês estão mesmo desaparecidos. Exato, exato. Mas, onde queiro que vocês estejam, aquele beijo doce aqui da tia Dina. E estamos aqui a ver, então, o trabalho. Exato. A tua equipa de trabalho? São todos garotos. Jovens? Sempre, são todos miúdos. Acho que o mais velho, daí, tem 28 anos. Exato. Ok, ok. Muito bom. Eu estou sempre... Alguém falou-me desta... Que eu estava de saia, mas não, é um... É um avental. É um avental. É um avental. O nosso país é tão quente que eu vou trabalhar. Eu tenho... A nossa arte também está neste ramo. E movimentar. Exato. Nós temos a... Podemos estar de calções, como nós quisermos, no caso. Ah, e é muito interessante, porque não chega aquela história de dizer assim, Ah, mas tu estás da avental? Exato. Estás a trabalhar? Vamos fazer muitas vezes essa pergunta. Não, fazem. Aliás, eu também já referi isso. As pessoas, quando atingem um determinado patamar, não é, profissional, ou seja o que for, eles já não pegam naquilo que é... Aquilo que lhes fez chegar até lá. Exatamente. Um costureiro tem uma grande indústria, nunca mais pega. Uma pasteleira começou a comer o bolo, sou mana. Prontos. E eu também disse em tempos que isso é que me levou a ter determinadas quedas. Eu tive várias quedas nessa atividade, porque delegava muito. E hoje criei um departamento no meu ateliê, na parte de cima, onde está o meu escritório, máquina, mesa de corte, eu preparo tudo lá em cima e depois deixo para ser reproduzido. Portanto, e com o meu óleo clínico, todos os dias estamos a ver resultados positivos. Muito bom. Infelizmente, a nossa sociedade, eu não estou tão feliz com o que vejo. Eu tive uma altura que era a Toro, não é? Estava sempre ali na linha da frente, na moda, etc. Saí daí para ser um espectador. E o que eu passei a ver, naturalmente, deixa-me pisar. Não, não é muito agradável. Estamos numa sociedade onde se valoriza mais a futilidade, não é? Reparamos isso todos os dias. Graças a Deus a televisão ainda faz essa limpeza, não é? Porque depois temos outras vias que são totalmente onde tudo pode, tudo se fala. E são essas que estão a ser importantes para a educação da sociedade, ou seja, dos jovens. Eu também ainda considero-me jovem, mas eu não me revejo em determinadas coisas que vimos na nossa sociedade. Estamos numa sociedade onde tudo se critica. Não se elogia nada. Não se elogia nada. E ainda estão tão boas coisas para se elogiar. E para se elogiar, exatamente. Eu sou daquele tempo em que o meu pai, em que o pai só batia, só ralhava. Nunca dizia, mesmo que fizesses bem, não... E estamos até jovens a ter esse comportamento. Vimos hoje a nível mesmo da sociedade, a nível político, há muita coisa a se fazer, mas há coisas fantásticas que foram feitas, não é? E que nem que só veem um lado negativo, só querem enaltecer o negativo. Assim como é que tu vais educar o teu filho, se tu só estás a mostrar, só vês o lado mau da coisa. É preciso também enaltecer, até para quem está a fazer sentir que está a fazer alguma coisa que as pessoas estão atentas no seu trabalho. Então, vale também, quando virmos uma coisa boa ser feita, possamos, naturalmente, elogiar, seja a nível governamental, seja a nível das pessoas profissionais. Mas também, para quando é para criticar, boca cheia. Pois não... Quando é para elogiar... Não, não, está quieto, está quieto, está quieto. Se dependéssemos disso, nós, por vezes, fizemos um trabalho fantástico e metemos ali numa rede social ou em televisão. As pessoas não dão importância? Não, não, devíamos que as pessoas não dão importância. Mas se for uma notícia, uma notícia sem interesse nenhum, todo mundo vai lá a comentar. Todo mundo quer conversa. A conversa, a comentar e... É mais para destruir o outro, não é? Exatamente. Do que amar o outro. Exato. É esta sociedade que estamos a criar, que me preocupa. E eu acho que temos que começar a fazer o inverso. É resgatar os valores. Exato, resgatar os valores. Tu dentro da tua área, e que nota-se que é uma área como tem a ver com a criatividade todos os dias, e também com, digamos, vestiregos. Sim. Como é que tu achas, desta tua perspectiva e do teu profissional, podes contribuir para esta mudança? Que tu tanto desejas também? Não, eu faço todos os dias. Por exemplo, na minha atividade, nos meus colaboradores, nos meus trabalhadores, eles não vão lá só trabalhar. Eles vão lá para aprender os bons hábitos também, porque, na verdade, há muitos pais que não têm tempo. Não têm tempo, saem de manhã e não conseguem. E muitos deles também não têm essa capacidade de falar abertamente sobre determinadas coisas, sobre a sexualidade, sobre tudo. Muitos pais não têm. São pais fechados. Eu, por exemplo, tenho uma relação com os meus filhos, principalmente com a menina, a Tírcia. Nós falámos de tudo. E há pessoas, amigas dela, mas é mesmo teu pai. Mas é pai. E, às vezes, a forma também de vestir, a minha forma de estar, ela pode parecer que é um indivíduo sem responsabilidade. Não podemos julgar. Julgar, às vezes, pela embalagem. Temos que ver o conteúdo. E, no entanto, eu vou transmitindo isso todos os dias. As pessoas estão à minha volta, não é? Os bons hábitos, os bons costumes. Não sou o melhor. Há muita coisa para aprender. Tenho aprendido também muitos bons hábitos nos dias de hoje. Mas, no ponto de vista de moda, eu acabo por... A moda, sabes que ela tem uma forma de comunicar, não é? É óbvio que se uma pessoa me vier pedir uma determinada roupa que a transmite um... Ou seja, que transmite qualquer coisa muito negativa, nudismo, etc., eu procuro, de alguma forma... Educar. Educar, é óbvio, não é? E vou dizer-te que a juventude está muito ousada. Muito. Não é? Não sentes isso? Quer dizer, na verdade, muito ousada, mas essa ousadia já vem lá de trás. Elas só estão... A pôr em prática o que... Exato. Eu não sou um bocado, no meu tempo, eu sou um bocado contra. No meu tempo, no meu bairro, eu sou do bairro Prenda, nem falei aqui do Prenda. Um forte abraço para o meu Prenda. O Prenda tinha lá muitas pessoas, moças, que não faziam coisas boas. Saíam de manhã, saíam de noite e viam de manhã. Nós víamos, isso éramos garotos, mas víamos essas coisas. E hoje, quando víamos, só queremos criticar. É preciso saber que elas aprenderam, foram buscar isso de alguma forma. Mas também é preciso, não é criticar da forma que... É preciso educar. Exato. Dizer que é errado, não é? Porque nós, de alguma forma, imaginemos em casa, se eu for um indivíduo agressivo, um indivíduo sem princípios nenhum, o meu filho vai levar isso adiante. Quando ele tiver uma determinada idade, ele é que vai saber escolher. Eu, por exemplo, meu pai batia-nos muito, mas batia para educar e era necessário naquela... Mas era surra, não é verdade? Era necessário. Olhem das marcas, Dona Isabel. Era necessário. Mas não apanhaste sozinho. Não, todos nós apanhámos e... Eu aqui, então, vou passar. E somos isso que somos hoje, fruto. Na surra, acompanhaste o ano passado. Aqui é mangueira, lixo, chinela, tudo. Tudo, tudo, tudo. Exato. É só yeto, tudo à direita. Vá, velho, porfa. Já era. Coco, então, aqui, Nunguinho. Exatamente. Exatamente. Não me quero lembrar desse tempo. Era o pai, eram os vizinhos, todos batiam. Todos batiam. Éramos os bumbus de festa. Exato, éramos filhos de todo mundo. Exato, eu tenho uma recordação muito boa de uma senhora, a mãe de um amigo, para mim, a melhor mãe do planeta. E não é... Minha mãe é, também. Mas a mãe de um amigo, o Leroy, a tia Ingrácia, era uma mãe pobre, as suas pobres, ela vendia na rua e na praça de Savimbe. Certo. Mas, ela só tinha três filhos, mas ela cozinhava para os amigos todos. Que bom. Entre eles, aquele, o Miller, o dirigente esportivo, o Miller Gomes. Certo. Éramos ali um grupo, o ML 2000, íamos comer para a casa dessa senhora. E quando fosse necessário, na puxão de orelha, também levávamos. Exato. Dá-se o pão, mas dá-se o pau também, não é? Exatamente. Tivemos uma infância brilhante. Brilhante. Não sabíamos que éramos felizes. É verdade. Hoje, fazes o balanço e vais perceber que, afinal de contas, só resta felicidade. Só resta. E o Nel, eu ficaria aqui o dia todo a conversar contigo, que eu acredito que tu tens muitas coisas boas para connosco partilhar, mas prometemos que regressarás numa próxima oportunidade. Com certeza, com certeza. Que, por causa da chuva, os nossos convidados começaram a chegar todos muito cedo, mais tarde. E agora, estão aqui muitos convidados, já nos basta tempo. Já não resta. E foi fantástico este pedaço. Um bocadinho, na certeza, porém, que... Fica para a minha memória. Vamos repetir. Com certeza. Uma próxima oportunidade. Com certeza, aqui a Dina. Não sei se vai ser com biscoitos da Vaná, mas, se seja como for, vamos repetir. Exato, com certeza absoluta. E o teu beijo vai para quem, Dina? Olha, o meu beijo vai para a minha mulher, nesse caso, para a minha filha, a Tícia, que é uma menina que eu muito amo, a minha filha. E para o Dienzo, Dienzo Miguel, a pessoa que está a fazer tudo para dar sequência a tudo que eu estou, que eu iniciei já há algum tempo. Vão para eles, no caso. Ok. Mas a Má ficou para lá. Sim. Mas a Má ficou. Agora é só passar, ver o que lá ficou, é recordações. Recordações. E a vida também é feita de recordações. Exato. Afinal, nós somos o que somos no presente, porque tivemos um passado também. Concentrado. Muito obrigada. Obrigado. Continua por aí a degustar. Obrigado. Não se preocupe, se continua ali, eu vou só à cozinha. Vina Media